Música Estamos aqui para apoiar a liberdade do Brasil, para livrarmos o Brasil de um futuro triste Estou aqui hoje porque eu quero a liberdade do meu Brasil, a gente não aceita o comunismo Estou aqui, já tenho aqui quatro dias, não vou desistir, tá? O nosso Brasil precisa... S.O.S. 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 Supremo é o povo! Nós não estamos com um som de potência! S.O.S. 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 S.O.S.